E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Olha que candle, que queda gigante, né? Essa semana, lá no nosso canal do Telegram, eu fiz uma enquete perguntando sobre o que vocês gostariam de ver aqui essa semana nos nossos ensinos. Estou fazendo uma entradinha aqui, você vai entender o porquê. E eu falei lá, o que vocês gostariam de ver? Suporte de resistência, tendência, estrutura do gráfico, candle. E 50% praticamente falou que queria entender um pouco mais sobre estrutura do gráfico. Então estou eu aqui para falar sobre estrutura do gráfico. E eu quero que vocês entendam de uma vez, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu olhei o candle aproximado para poder fazer a entrada? Não, tem muita gente que fala assim, aproxima a tela, Cadu. Aproxima a tela para eu ver o candle que você entrou. Olha o tamanho desse candle aqui. Olha o tamanho desse candle. Olha a força dele. Por que ele não rompeu essa região? Eu estou olhando uma estrutura, uma estrutura gráfica, uma movimentação gráfica que não está ligada apenas o que o candle me mostra. Eu vejo uma estrutura de canais funcionando nessa região aqui. Ah, Cadu, mas eu não posso ver o preço aproximado? É óbvio que pode. Aliás, deve. Porém, não é um candle que fez fazer essa entrada aqui. E sim, um contexto gráfico. Ah, por exemplo, mas você não usa o candle também para fazer algumas entradas? Por exemplo, aqui, se o gráfico tivesse feito este candle aqui, compreendeu? Eu poder utilizar essa estrutura de candle aqui para fazer uma entrada nesse segundo candle, para fazer uma entrada aqui? É óbvio que eu poderia. Só que ele estaria encaixado a esta movimentação por uma questão de região, estruturação do candle do que o gráfico está me mostrando. Então, não é porque ele fez um padrão desse de correção que eu vou entrar na correção se não tiver uma estrutura me dando suporte para que realmente haja aquele movimento. Então, nós vamos falar um pouco sobre como operar, como analisar o gráfico em relação a essa estrutura. Como eu devo analisar o gráfico de forma correta? Como eu devo entender de forma correta a movimentação desse preço para entender a causa? Porque o que faz a movimentação em um preço é a causa dele. Vocês perceberam que eu acabei de fazer uma compra aqui e vocês viram que o preço está subindo? Está subindo. Vocês compreenderam? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma entrada na favor da estruturação do gráfico. A favor da estruturação do gráfico. Eu entendi o que aconteceu aqui. Vocês perdoam que eu pensei um minutinho que eu estou respondendo um aluno, tá? Me perdoem. Então, a entrada não foi com base num candle. Porque se eu pensasse em uma compra aqui, depois de uma queda brusca de força dessa, nunca que o gráfico ia subir. Mas o gráfico sobe por quê? Porque ele está em uma estrutura buscando isso. E nós vamos ver, eu vou falar um pouquinho mais, fica aí comigo. Eu só quero fazer mais uma entrada mostrando para vocês essa questão de estrutura. Como aqui, por exemplo. Onde que eu poderia pensar em uma compra agora? Primeiramente, eu tenho que pensar só em venda. Por quê? Porque estruturalmente ele está me mostrando o quê? Venda. Ele acabou de fazer um pullback aqui. Onde seria uma correção? Uma correção seria nessa região. Ah, mas aqui tem um outro momento de correção. Ele poderia segurar aqui? Pode. Mas é mais seguro ele segurar aqui? Não. É mais seguro ele segurar aqui. Por quê? Porque o fluxo que ele segurou de queda aqui é muito maior do que o fluxo que segurou de queda neste outro fundo. Então, aqui é um ponto primordial para que ele venha corrigir. Porque quando eu olho o gráfico e quando eu aprendo a analisar o gráfico, eu consigo ver os melhores pontos. Então, tá. Ele pode segurar aqui nessa região? Ele pode segurar aqui nessa região? Ele pode segurar nessa região? Quando eu digo segurar, eu digo fazer uma correção. É óbvio que ele pode. É óbvio que ele pode fazer essas correções. Tudo vai depender do quê? Da quantidade de pessoas. Tudo vai depender da quantidade de negociadores ali naquela região. Depende da quantidade de negociadores que nós temos ali ou vendendo ou comprando. Você pode entender, de acordo com essa estrutura que ocorre no gráfico, se realmente ele pode segurar numa movimentação gráfica. Quando eu digo segurar é fazer a correção ou não. Agora, para mim, esse gráfico aqui, eu já penso em compra. Eu já começo a pensar um pouco em compra. Se ele perder esse topo aqui, ó. Se ele perder esse topo, se ele fizer este movimento, eu já penso em compra. Por quê? Porque ele já me mostra uma estrutura de alta, perdão, no movimento. Como é que você enxerga isso, Cadô? Ué, tá aqui no gráfico. O gráfico tá mostrando. Ele já me mostra força querendo romper essa região, ó. Ele já me mostra força. Então, eu vou entrar comprado aqui. Indico a vocês fazerem compras dessa como eu fiz? Claro que não. Eu só quero mostrar para você que o gráfico funciona mostrando essas estruturas. E se você entender essa estrutura e se você fizer a movimentação juntamente com ele, você vai se dar bem. É claro, existe um contexto por trás dessa estrutura. Entenda isso. Existe um contexto por trás dessa estrutura. Por exemplo, eu acabei de fazer essa compra ali num topo. Não foi por acaso. Existe um contexto. Eu estou vendo a movimentação. Estou vendo a quebra de um padrão. Lembra que eu ainda falei para vocês? Se ele quebrar aquele topo, eu sigo com ele. Porque aí eu já penso em compra. Eu já penso em compra. Então, por quê? Porque existe uma estrutura. Ah, Cadu, mas você não viu uma vela de correção aqui? Você não viu uma região de correção aqui? Olha isso aqui para segurar. Isso aqui para segurar. Isso aqui para segurar. E eu entrei comprado por quê? Porque existe uma estrutura gráfica funcionando e suas forças equivalentes na região. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Então, como eu faço para operar opções binárias? Como eu aprendo a operar opções binárias? Como eu opero análise gráfica em opções binárias, em M1, M5, na corretora Ike Option, na corretora Binomo, na corretora Kotex, na corretora Israelense, na corretora do Odimarte, na corretora da Lua, independe, você vai entender o porquê que a estrutura gráfica está ligada ao gráfico, em relação à estrutura e à formação do gráfico, e não simplesmente a uma corretora. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu consigo lidar com a manipulação da corretora. Gente, sei lá se a corretora manipula ou não. Ah, mas faz delay. Gente, isso aí tem a ver com spread, tem a ver com transmissão de dados. É muita coisa envolvida. Eu não trabalho para corretora nenhuma, não defendo corretora nenhuma. Agora, não adianta se você não tem o conhecimento, vai jogar culpa em corretora? Muita gente faz isso. Eu fiz a entrada aqui, o que eu falei para você? Vai subir. Está subindo. Cadu, que visão é essa? A visão da análise gráfica, de você entender, de você entender o gráfico, de você entender região, de você entender tendência, de você entender candle, e de você entender o fluxo, ou vulgo volume. É isso. E os alunos que começam a aprender isso aí, eles saem na frente. Eles saem na frente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Por exemplo, vocês veem aí mesmo no YouTube, testemunhos, como os nossos colegas aqui, nossos alunos. Eu gosto de trazer para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Existe um ponto-chave para cada entrada, quando se sabe análise gráfica. Conhecemos o porquê. Aí a chave para a consistência, é claro, que aguardando sempre, ou melhor, como um caçador, os vídeos do canal já dão uma visão, já dão uma visão. Mas o treinamento fechado, é onde você usa uma luneta, oito vezes. Quem me entende, obrigado professor, excelente aula. Vocês viram aqui, que os alunos do treinamento fechado, que é os alunos do treinamento Hunter, eles também acompanham o YouTube, porque eu falo para eles, que no YouTube, acontece muita prática aqui, para eles entenderem as análises. Então, olha o que o nosso amigo José, está falando aqui. Pelo YouTube, a gente entende muita coisa, só que com o treinamento, a gente olha o gráfico, com uma luneta, oito vezes aproximada. Por quê? Porque você entende, e lá eu tenho um módulo, sobre gráfico, módulo sobre tendência, módulo sobre candle, sobre volume, todo o fechamento dos contextos, das estruturações. Então, as coisas ficam claras mesmo. Quem quer estudar, quem quer aprender, aprende gente, aprende. mas isso não depende de mim, eu mostro um caminho, depende de você, que realmente se esforce para aprender, porque uma coisa é eu ensinar você a pescar, outra coisa é você na prática pescando. Você pode fazer tudo o contrário, ou entender de forma contrária, e praticar de forma contrária. Aí fica complicado. Olha aqui, nosso amigo Anderson. Esses comentários estão no YouTube, viu gente? É que eu estou trazendo para aqui, porque tem gente que não lê, só para vocês entenderem. Adquirir o treinamento, assim você não vai ler nunca. Fica aí, que já já nós vamos falar sobre estrutura. Adquirir o treinamento há três dias atrás. Estou no módulo 3. Um absurdo o tanto de conhecimento que ele me passou. Acho que vi ainda, é o mínimo, dentro do treinamento. Genial, professor. Que visão já tenho da análise gráfica? Está falando aqui, em três dias, ele já no treinamento, acompanhando as aulas, a visão dele graficamente mudou. Vocês perceberam que eles falam a mesma coisa? Os dois alunos falam a mesma coisa, eles não têm contato? Que a visão gráfica mudou, que é como se você olhasse uma luneta, e visse com uma luneta o gráfico. Por que isso? Isso também tem a ver com a estruturação do gráfico. Isso também tem a ver com uma questão prática de analisar o gráfico. Então vamos lá. Vamos analisar essa estruturação gráfica que eu estou falando para você. Eu vou fazer aqui um quadro branco. Hoje eu vou fazer um quadro branco. Tem gente que me pediu, Cadu, quando você for fazer alguma coisa, faz um quadro branco, porque eu printo para imprimir. Então eu vou fazer isso. Então quando a gente vai estudar como operar a análise gráfica, como operar os gráficos, como entender os gráficos, a primeira coisa que se via na história era a respeito do gráfico de linha. depois do papel, quando se trouxe todos esses cálculos do papel, começou a se entender o que? O gráfico de linha. Então o gráfico de linha fazia movimentos para cima, movimentos para baixo. Você já viu em algum lugar aí na história, e até na sua plataforma, os gráficos de linha. Então esses gráficos eram estudados dessa forma. Também veio a questão dos gráficos de barra. São aqueles gráficos que eu não sei se você já viu aí, que são os gráficos que ele vai formando barras assim. Então também isso é uma estrutura gráfica de você analisar a movimentação do gráfico. Se você olhar aí os tipos dos gráficos na sua plataforma que você usa, você vai ver isso. Então, existia aqui os gráficos de linhas, os gráficos de barras, e chegou-se ao que? Os gráficos de candles. Ou, como vocês gostam de falar, o gráfico de vela. Kindle ou vela. Então nós começamos a estudar dessa forma e a compreender a estruturação dos gráficos. Agora, uma questão que você tem que entender é que não existe diferença de timing de gráfico para entender a estruturação do gráfico. Você vai entender o porquê. Se eu for lá no gráfico de uma semana e tiver um candle assim de alta, sem pavio, se você for lá no gráfico de linha, o gráfico de linha ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Gráfico de linha. Isso se for um tempo menor, assim, vamos assim dizer. Por que isso? Porque durante essa semana o gráfico ele foi comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, até atingir a estruturação de um gráfico de alta. Se você fosse lá no gráfico de uma semana e no gráfico de uma semana você visse este movimento gráfico, você ia ver no gráfico de linha desta forma. a estruturação depois você ia ver o gráfico fazendo o quê? Uma movimentação de lateralização depois o quê? Uma estruturação de continuação daquele movimento. Então, seja uma hora, seja um minuto, seja um segundo, a estrutura do gráfico é a mesma. se ele é de alta existem correções a favor da tendência de alta. Se ele é um gráfico de baixa existem correções a favor da tendência de baixa. E o que os candles me mostram? Os candles me mostram dentro daquele time gráfico qual a estrutura gráfica que ele está fazendo. então se eu for lá no tempo de uma hora e olhar o que ele está fazendo e depois aproximar o candle de um minuto eu consigo entender dentro de um candle de uma hora o que ele está fazendo em um minuto. Mas eu preciso ir lá no candle de uma hora para saber o que ele está fazendo em um minuto? Não, não precisa. Então se eu chego aqui em um minuto se eu chego em um minuto e eu vejo isso o que que eu vejo o gráfico fazendo em um minuto? O gráfico está fazendo o que? Estrutura de que? Eu esqueci de mudar a cor, né? Assim ninguém vai entender o que eu estou querendo fazer. Eu faço o desenho e não muda a cor? Se eu estou vendo o gráfico fazer isso aqui ele está fazendo o que? Se eu fosse traçar o gráfico de linha estrutura de baixa se eu chego lá e vejo o gráfico fazendo isso e vou traçar uma linha o gráfico está fazendo o que? Estrutura de alta o gráfico abre faz o movimento corrige abre faz o movimento corrige abre faz o movimento corrige e é a mesma coisa o candle abre faz o movimento corrige o candle abre faz o movimento corrige o candle abre faz o movimento corrige você sabe que o candle tanto de alta como de baixa eles tem abertura e fechamento em lados opostos porque o gráfico ele é cartesiano ele é contado por tempo e grana então abaixo vemos o tempo do gráfico e ao lado vemos o que? a questão financeira do gráfico tá então é assim que nós vemos o gráfico de forma cartesiana por isso que de um lado ele abre e de um lado ele fecha conforme o valor econômico que ele abre e fecha perdão tá Cadu mas o que que eu eu não entendi ainda ué como assim o que você não entendeu olha a estruturação do gráfico se você conseguir compreender o que eu tô falando você consegue entender a estrutura que o gráfico está fazendo então olha aqui você vai entender como operar o gráfico fiz o gráfico dessa forma o que que ele tá me mostrando ele abriu aqui fez o movimento de alta fechou corrigiu abriu fez o movimento de alta fechou corrigiu abriu abriu fez uma movimento de baixa fez o movimento de alta e fechou corrigindo olha só que diferente opa então quer dizer que o gráfico ele já não continua aquela estruturação de alta que ele estava fazendo se ele chegar aqui ó e fizer novamente este modelo de candle vem aqui ferramenta se ele fizer este modelo de candle olha o que ele tá mostrando pra nós olha a linha abri fui abaixo fiz meu movimento fechei você já percebeu que o gráfico ele saiu daquela estrutura de alta e já começou a fazer o que uma lateralização então você pode ver isso tanto numa forma macro de 10 minutos de uma hora de uma semana como você vê isso em um minuto você consegue ver isto em um minuto então quando você consegue enxergar isso você consegue entender o que identificar uma estrutura aí você fala assim ah Cadu mas aqui ó por que que você entrou comprado então ué simples o gráfico não me mostrou aqui ó a estrutura de alta me mostrou a estrutura de alta dentro de um contexto gráfico qual o contexto gráfico que eu vejo aqui estrutura de alta eu vou pensar em que em compra vou lá no outro gráfico Cadu por que que você comprou aqui se o que é de baixa por que que você fez essa compra porque eu vejo que uma estrutura de alta ah mas se você fosse lá no tempo gráfico por exemplo de uma semana esse gráfico ele deve tá assim ó entendeu por que porque ele abre com força chega aqui vai lá em cima ó e fica fazendo esse trabalho aqui ó né tá fazendo esse trabalho assim ó e tá aqui tá querendo corrigir sim mas o que eu vejo aqui e vejo aqui não é uma tendência de alta não é uma estrutura de alta é então por que que eu vou vender aqui se quando eu olho este cenário eu vejo uma estrutura de alta então por que que eu vou seguir a tendência se ele não quebrou essa estrutura de alta se eu aproximar com um zoom eu vejo um candle gigante de alta se eu vejo um candle gigante de alta a força é de alta eu tenho que comprar tanto é gente que ó quando eu fiz a compra olha o que aconteceu com o gráfico explodiu pra cima então entenda de uma vez por todas como operar o gráfico de opções binárias em M1 como operar o gráfico vendo a sua estrutura gráfica como fazer isso eu espero que essa aula tenha ajudado a você quem tá lá no treinamento fechado isso aqui é só uma pontinha do iceberg pra eles das aulas que tem a respeito do gráfico que é um módulo inteiro explicando tudo isso durante essa semana eu vou tentar trazer entradas movimentações sobre o assunto e sobre os outros assuntos que vocês me pedem pra tentar solucionar um pouco o que a dificuldade que vocês têm tá bom então entenda isso quando você olhar o gráfico olhar o gráfico primeira coisa olha o movimento que ele tá fazendo cheguei aqui ó o que que eu vejo eu vejo um topo aqui e eu vejo um fundo aqui opa então se ele tem aqui 100% deste canal que eu sempre falo pra vocês eu vejo um canal aqui do que? de 100% não é verdade? vejo onde tá o 50% desse canal? 50% tá desse canal então se eu olhar um candle um candle informação lá em uma semana em um tempo gráfico maior o que que eu vejo aqui? eu vejo este modelo de candle ah ele tá perdendo força de alta se ele continuar nessa estruturação sim mas ele ainda é o que? ainda é um candle de alta ele ainda é um candle de alta então eu preciso entender todo um contexto de movimentação eu preciso entender o que o gráfico tá fazendo nessa movimentação qual é a causa desta movimentação pra eu compreender se ele vai continuar sendo vendido ou se ele vai continuar sendo comprado se ele continua falando pra mim olha eu estou em oferta ou se ele continua falando pra mim olha eu estou em demanda então preste atenção nesses detalhes quando você olhar os topos e os fundos próximo ao preço pra você entender um pouco da movimentação do gráfico atual e fazendo todo um contexto gráfico de tudo que está acontecendo você consegue compreender um pouco do início da movimentação da causa do preço entendendo um pouco o início da movimentação da causa do preço você já consegue entender pelo menos qual a ideia que você tem quarentenamente você vai pensar em comprar ou se você vai pensar em vender tá bom eu espero que com essa super aula que você tenha conseguido compreender alguma coisa ó desde já por favor deixa aquele like bonito aí embaixo e aquele comentário pra ajudar o canal pra eu trazer aqui conteúdo pra vocês porque poxa se eu não tivesse interatividade com vocês desanima desanima de eu gravar aula de eu trazer aula tá bom quer saber sobre como acelerar o seu rendimento em relação a isso aprender de uma vez aprender não só essa pontinha do iceberg mas se aprofundar de uma forma onde você pode dizer assim eu sei a análise gráfica eu sei a causa de tudo eu sei a lógica de tudo eu sei o que acontece no gráfico treinamento fechado treinamento hunter está com 60% de desconto tenho feito isso nesse período aí que o planeta terra tem vivido mas logo logo vai subir o preço então se você quer ou tem oportunidade aproveita lá no canal do telegram também o canal oficial que está aqui no link da descrição tem um ebook sobre 16 padrões de correção de candle 16 padrões que todo trader tem que saber então se você quer entender um pouquinho sobre as correções dos candles vai lá no canal do telegram lá no topo do canal do telegram e faz o download desses 16 padrões de candle para você tem alguma dúvida quer deixar alguma pergunta alguma coisa você pode enviar lá para o meu direct do instagram que é cadu rinaldi tá ou no meu whatsapp no meu telegram lá na página do treinamento hunter lá no final da página do treinamento tem lá o meu whatsapp e o meu telegram sou eu mesmo que respondo tá não tenho secretária não tenho equipe sou eu mesmo sou eu mesmo tá bom não existe robô aqui existe um ser humano por trás da tela tá bom vou ficando por aqui Deus abençoe vocês que essa segunda-feira sirva aqui essa aula sirva um pouco de esclarecedora para vocês para que você tenha uma semana exacerbada de vitórias de entendimento em relação ao gráfico olha só porque eu gosto de fazer uma entrada e continuar conversando com vocês não falei que a visão aqui era de continuidade de alta compreendeu quando você consegue entender um pouco o movimento do gráfico você consegue entender como operar opções binárias como operar M1 como operar toda essa estruturação gráfica tá bom estuda aí veja reveja para que você tenha melhores resultados tá bom te vejo numa próxima aula te vejo no próximo trade fui tchau